Já de volta do nosso comercial, nós vamos conversar com a Priscila Duarte, ela que é gestora da Unidade Maria Brasileira, deu um arama, gente, olha só que show! Que é uma rede de franquias, que nasceu em 2013, com o propósito de facilitar o dia a dia das pessoas, eu acho que tanto as donas de casa, eu acho que empresas também, né? Nós vamos conversar com ela, ela vai falar tudo. Então, eles, claro, se querem tornar a maior franquia de serviço de limpeza residencial da América Latina. E de limpezas e cuidados do nosso querido Brasil. Gente, só por ser o verde e amarelo, pra mim já tá tudo certo. Já é algo que alegra a alma da gente, né? Brasileira, Maria Brasileira. E a gente já imagina, né? Aquelas mulheres com aquelas trouxas de roupa na cabeça, que sobem ladeira, descem ladeira, aquelas mulheres trabalhadoras, aquelas mulheres que não têm tempo ruim. Então, a gente já parece que se identifica, né? Já vai buscando imagens e é isso que acontece. Então, hoje nós vamos falar da profissional do lar. A todas vocês, minhas amigas, que você, que está aí assistindo a gente agora, é uma profissional do lar, acompanha o nosso bate-papo. E você, dona de casa? Você também. Porque querendo ou não querendo, mesmo que você trabalhe fora o dia inteiro com o seu marido, não com o esposo, mas ainda, às vezes, você é uma dona de casa. Não deixamos de ser. Eu sou uma dona de casa. E amo ser dona de casa. Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Não, uma jovenzinha. Uma jovem que pegou, que eu tenho certeza que não é um trabalho fácil. Mas, ela abraçou a causa. Acho que em algum momento, ela sentiu essa falta da profissional do lar. Ela falou assim, não. É por aqui mesmo que eu vou, né? E daí, minha amiga, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Primeiro, eu queria te agradecer, né? Por me receber aqui, por me convidar para estar aqui hoje, falando de Maria Brasileira. Obrigada. É tão bom, né? É uma maravilha, né? Maria Brasileira é a solução para os nossos problemas, né? Ai, verdade. Falou tudo. A solução para os nossos problemas. Por quê? Porque, às vezes, você está prontinho. Você tem que trabalhar. Tem. Dá uma olhadinha na casa. Fala assim, misericórdia. Que desespero. Exatamente. É muita função para nós mulheres, né? É muita função. Porque você tem o teu trabalho fora de casa. Você tem o marido para cuidar, porque tem que cuidar. Eles são grandinhos. Tem. Mas a maioria tem que cuidar. Tem os filhos e os afazeres da casa. Exatamente. E pesa, né? Pesa. Pesa bastante. A gente não dá conta sozinha, né? Então, a gente precisa de ajuda. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Verdade. Agora, o que que levou você a trazer essa franquia para a nossa cidade? Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Depois, assim, acabou os problemas das mulheres. Então, na verdade, eu senti essa necessidade, né? De ter uma pessoa para me ajudar em casa. Porque é muito difícil, né? Essa vida que a gente leva nessa correria, nesse trabalho e filho. E eu não estava dando conta. Não estava dando conta. Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes vinha uma visita e eu ficava um pouquinho envergonhada, né? Meu Deus, está bagunçado. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí, uma amiga minha comentou comigo, né? Ela não é daqui de Moarama, é de outra cidade. Comentou comigo e falou que contratou o serviço da Maria Brasileira. E gostou muito. Eu falei, ah, então. E é uma cidade menor que o Moarama. Pode falar a cidade. Campo Morão. Campo Morão. Campo Morão. Conheço. Minha família toda de lá. E essa minha amiga me indicou. Falou assim, Pri, procura a Maria Brasileira. Resolve. Resolve tudo. Eu falei, não. Vou procurar. Cheguei aqui, fui procurar. Não tinha. Falei, mas como que não tem Maria Brasileira e Moarama? Aí eu entrei em contato com eles. Falei, olha, não tem. E você não quer aproveitar a oportunidade e empreender? Eu falei, agora. Da onde que eles são, Maria Brasileira? Eles são de Rio Preto, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mas tem mais de 400 unidades no Brasil todo. Puxa. Cresceu. Cresceu bastante e está crescendo. Nós temos meta de chegar a 500 unidades nesse ano. Nossa, gente. Isso é o máximo. Eu fico muito feliz. Daí tá. Daí você começou. É isso. Aí, assim, eu gostei por ser uma franquia, porque como eu não tinha experiência como empreendedora, tudo, né? Aí eu... Eles me fornecem todos os suportes, desde a implantação da empresa, até quando a gente inicia a empresa, né? Toda a orientação. E eu falei, não. Não tô sozinha, né? Então, não vai ser um risco tão grande assim, né? Porque empreender é um risco, mas... Tá mais segura. É. Com todo esse suporte que eles nos fornecem, eu me senti segura pra... Eu falei, não, o Morama vai ter Maria Brasileira. Pois é. Então. Daí você tem que montar um escritório. Tem que ter. É. Agora, com pandemia, a gente optou por trabalhar home office. Então, a gente faz toda a operação da Maria Brasileira em home office. Mas tem outros lugares que tem ponto comercial também. Mas por conta da pandemia, a gente optou por já iniciar no home office mesmo. Claro. Um pouquinho de cautela, né? No começo, né? Isso. É. Um dia volta tudo ao normal, se Deus quiser. Infelizmente, a pandemia se alastrou mesmo e veio com a força total, né? É. Agora, como que você começou tudo ali, tá? Você trouxe a Maria Brasileira pra o Morama. Como que você fez pra ir procurando as profissionais? O que que você fez? Alguém te ajudou? Então, o trabalho todo é nosso, né? Mas, assim, eles dão toda a orientação. De onde a gente buscar, né? Ir lá na agência do trabalhador, divulgar. Fizemos divulgação em rede social também. Que o pessoal acompanha muito rede social, né? E então, a gente teve bastante procura de pessoas, assim, mais por rede social. E por indicação, né? Sempre tem, né? É. E quando você procura a profissional, o que que você precisa desta profissional? Tem que ter estudo, primeiro grau completo, segundo grau completo? Como que é tudo? Primeira coisa, Tamires, a gente tenta sentir dessa profissional se ela gosta do que ela faz. Tem que amar. Tem que amar o que faz, né? Tem que ser feito com amor, com paixão, porque senão não sai bem feito, né? E a gente trabalha com a profissionalização dessas profissionais da limpeza, né? Então, elas têm já experiência, né? Na limpeza, ou residencial, ou comercial, né? Qualquer tipo de limpeza. Elas já têm que ter uma experiência, têm que gostar do que faz. E aí, a gente faz treinamentos com elas. Muitos treinamentos, né? Sempre tem reciclagem, né? A gente tem um grupinho que a gente sempre manda dicas, né? Então, assim, a gente tá sempre profissionalizando, né? Então, esse trabalho da profissionalização é nosso. É nossa responsabilidade. Mas quando a gente procura essas profissionais, a gente procura pessoas que tenham experiência, que tenham referência e que gostam do que faz. Agora, pra você fazer a seleção delas, você leva uma profissional pra uma residência, ela vai limpar aquela residência, vai fazer uma faxina, como nós falamos, né? E depois é avaliado como que é? Sim, sim. Todas passam por testes. E esse que é o teste? É. É na limpeza, ali mesmo. É na prática. A gente faz o treinamento, né? Explica tudo. São três... Assim, de início, são três horas de treinamento. Né? Então, assim, é bem intenso. E depois disso, a gente tem algumas... A gente chama, assim, de clientes ocultas, né? Que são algumas, assim, que elas não sabem, mas elas estão sendo testadas. Entendeu? E idades? Não tem critério de idade. A gente não tem nenhuma restrição. Pode ser de qualquer idade. E como é que funciona tudo isso? Se eu quero, por exemplo, uma profissional para trabalhar na minha residência. Como que é tudo? Fala para a gente e para que as donas de casa também fiquem sabendo. Então, a gente, o nosso principal canal de atendimento é o nosso WhatsApp. Então, entrando em contato com o nosso WhatsApp, a gente vai buscar as informações do que você precisa. Porque a gente tem um padrão de limpeza de uma residência. Então, a gente pode seguir esse padrão, mas às vezes você fala assim, não, mas eu quero que dê uma atenção maior na minha área gourmet, porque eu recebi visitas e lá está precisando mais. Aí a gente vai entender qual é a sua necessidade. E a partir da sua necessidade nós vamos te indicar. Nós trabalhamos com atendimentos de quatro horas, de seis horas e de oito horas. Trabalhamos com uma profissional, duas ou até três profissionais. Então, tudo vai do que você está precisando naquele momento. A gente vai tentar entender a sua necessidade e vai te indicar o que é o melhor atendimento. Podemos seguir o padrão se você falar, não, eu quero que faz o padrão. Ou então nós podemos dar uma atenção maior para aquilo que é a sua necessidade maior naquele momento. Agora, é só residencial e empresarial também? E empresarial também. Nós estamos trabalhando com residencial, comercial e pós-obra. Sim, pós-obra. Às vezes é difícil, né? O pós-obra é importantíssimo. É verdade. Agora, se eu tenho minha empresa e eu quero contratar mensal uma profissional, dá para ser? Dá para ser. Nós trabalhamos com atendimentos avulsos e também temos os pacotes. Aí os pacotes variam, o preço varia de acordo com a quantidade de atendimentos que você quer para aquele mês. Então, quanto mais atendimentos, mais desconto a gente consegue dar. Olha só que bom. E aí, nesse caso, se a gente fechar um pacote, a gente faz o pagamento mensal. Se é uma limpeza avulsa, a gente faz o pagamento daquele atendimento. Mas, se for um pacote, você precisar, a gente faz o pagamento mensal. Agora, essas profissionais, no caso, elas têm um curso, vamos falar assim, de como receber uma pessoa, de como atender um telefone. Porque, às vezes, está só ela ali, né? E ela tem curso para isso. E uniforme, elas têm uniforme também? Elas têm uniforme, né? A gente fornece todo o uniforme para elas. E com relação ao atendimento, assim, na casa do cliente, fica muito a critério do cliente. A gente aconselha a elas não atenderem, né? A não ser que o cliente peça. Entendi. Por segurança. Por segurança. Principalmente a porta. Exatamente. Porque, como ela, às vezes, fica sozinha na casa, né? Se a cliente não avisa que vai chegar alguma pessoa, alguém, a gente pede para não atender. Né? Para a segurança dela e do cliente, né? Verdade. Bom, aqui, eu vou perguntando tudo, viu, gente? Vamos imaginar que a pessoa pega uma profissional. E a profissional, acontece alguma coisa, de sumir algum objeto, na residência, alguma coisa assim, né? Porque tudo é possível. Sim. Agora, a responsabilidade fica sobre quem? A responsabilidade é nossa. É nossa, mas, assim, a gente já prevê essas coisas, né, Tamires? Então, assim, Maria Brasileira, a gente faz toda uma checagem da profissional antes de contratá-la, né? Sim. Então, a gente trabalha com um risco baixo, né? A gente já reduz bastante o risco já no processo de recrutamento e seleção, né? A gente já... A gente tem uma plataforma exclusiva para isso, que é da franqueadora. Então, a gente... Antes de fazer a entrevista, a gente já pega todos os dados dela, né? RG, CPF, tudo, já joga nessa plataforma. Antes mesmo de fazer a entrevista. Agora, vocês fazem pesquisa, assim, com vizinhos? Aonde ela trabalhou? Vocês conversam com o ex-patrão dela, no caso? Sim. O currículo, né? Isso. A gente pede o currículo. O currículo é anexado na plataforma também. Então, por exemplo, a gente tem acesso a todas as pessoas que já foram cadastradas na plataforma da Maria Brasileira em nível nacional. Então, por exemplo, tem uma colaboradora aqui com a gente, que ela já trabalhou em uma Maria Brasileira de outra cidade. Olha que lindo! Então, na hora que a gente joga no sistema, já tem todos os dados dela lá. Então, assim, é um nível de segurança bem reforçado que a Maria Brasileira fornece para a gente. É, porque tem várias situações, né? Porque ali, se ela for quatro horas no dia, ou oito horas por dia, ela vai cuidar da casa e ela cuida da criança também? Se for preciso. Nós temos o serviço de babysitter. Ah, tem? Tem. Tem tudo. Estão preparadas. Nós temos, assim, poucas profissionais para isso, porque eu penso, assim, que para cuidar de criança eu sou mãe, né? Então... A gente sabe que não é fácil. É, e assim, tem que ser uma pessoa de muita confiança, né? Para a gente colocar dentro de casa, cuidar dos nossos filhos, né? Então, nós não temos, assim, tantas profissionais, né? Especializadas para isso. Tem poucas. Então, assim, se precisar, tem que ligar com bastante antecedência para agendar, né? Porque não tem muita disponibilidade. Mas nós temos também. Vamos continuar aqui nosso bate-papo com a Priscila Duarte, que trouxe a Maria Brasileira para a nossa cidade de Umarama, que me deixa muito feliz, né? Hoje você precisou. Agora, se eu precisar, eu tenho que falar com você com antecedência? De preferência, Tamires. Às vezes, dependendo do dia da semana, a gente consegue, assim, fazer um socorro, né? Atender uma emergência. Mas, assim, a procura, graças a Deus, está bastante alta. A nossa demanda e tem que agendar. Tem que agendar. Se for uma sexta-feira, é difícil conseguir ir. Ai, ai, ai. Por que eu falo isso? Porque na sexta-feira, às vezes, você tem uma festa para ir. Você tem que trabalhar, né? O dia todo. E tem festa para ir. O que você quer? Você quer a sua casa limpa, né? Organizada. Às vezes, não consegue. Às vezes, a gente vai receber a família, final de semana, quer deixar tudo arrumadinho. Para o jantar. Então, é bom agendar com antecedência. Prestaram atenção? É. Agendar com antecedência. Então, cuidem disso. Preste atenção. Nós vamos deixar o telefone para vocês ali, tudo direitinho. O dia que você tem visita, acho que o dia que tem visita, que tem horário maior ali, é de oito horas, né, Pri? Oito horas. Oito horas. Daí, você pode pegar num determinado horário da tarde e vai até a noite, então, né? Pode. Porque ali ela vai auxiliar a dona de casa para lavar a louça do jantar ou servir o jantar, coisa assim, né? Sim. Dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso. Eu perguntei para ela em off, escuta, tem homem que limpa a casa melhor que mulher, não tem homem? E daí? Olha, a experiência... Se tiver, apareça. A experiência que eu tenho, Tamir, é que quando o homem, ele gosta de limpeza, gosta de limpar, às vezes faz melhor do que as mulheres. Concordo com você. Eles são fortes, né, tem mais resistência do que a gente, né? Mas nós não tivemos nenhum candidato, né? Então, né, mas estamos abertos, se tiverem aí... Então, você limpa bem, você organiza bem, você é um ótimo faxineiro, se você sabe tudo isso, daí você vai ligar, vai agendar com a Priscila, né? Você, homem, você gosta de limpar a casa, porque eu já vi muitos, às vezes a mulher trabalha fora, ele está desempregado, ele assume a casa e os filhos, ele faz bem, muito bem tudo. Passam cortado com as crianças, mas dá um jeito. Qual o telefone? Bom, o nosso telefone é o 98860-0606. Então, candidato, candidato está desempregado, mas gosta de uma limpeza? Então, liga para a Priscila, agenda um horário, conversa com ela, porque sempre é bem-vindo, né, sempre é bem-vindo e a gente precisa. Nos Estados Unidos, eu tenho uns amigos lá, que eles moravam em Cascavel e foram morar nos Estados Unidos e lá ela montou uma agência de domésticas e elas trabalham em apartamento, eles vão em dois, três também, mas em uma hora e meia eles deixam tudo pronto e já faz anos e faz anos e diz que é um sucesso e ganham super bem. Lá a profissão é mais valorizada, né, também, porque lá não tem tanta mão de obra disponível, né, para esse serviço, né? Exatamente. E o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro, quando tem para ser forte mesmo, trabalhar, né, ele não tem preguiça, então ele trabalha mesmo, então eu sei que para agência de ir lá com a minha amiga lá é um sucesso, é muito bom. Agora, como que o pagamento, por exemplo, da diária é feito tudo para agência? Tudo para agência. E faz um pixel, eles vão até você e faz o acerto? É tudo digital, tá? Tudo digital. Tudo digital. Nós temos boletos, nós temos cartão de crédito, PIS. A forma que é melhor para eles. Exatamente. A gente tem essas opções aí para o cliente fazer, porque é difícil hoje em dia, né, você está se deslocando para fazer pagamento. E é verdade. Então, a gente, você pode fazer agendamento pelo site, né, pelo site da Maria Brasileira, você consegue fazer o agendamento. Qual que é o site para a gente não perder nada? É o www.mariabrasileira.com.br. Isso. Ela vai falando já e vocês já vão anotando para não ficar perdido depois e assim, puxa vida, né, fiquei sem um contato aí para mandar algum recado ou fazer um pagamento, alguma coisa assim. Esse site pode utilizar para tudo? Para tudo. Para tudo. Esse site tem todas as unidades, então é só entrar lá no site, selecionar o Moarama, já vai ter as opções lá que estão disponíveis para a unidade de Moarama, pode fazer o agendamento e o pagamento pelo site. Olha, tudo tão prático, né? É para facilitar mesmo. Não, ela veio para facilitar a sua vida, então fiquem atentos, por favor. Agora, você tinha comentado a respeito do babysitter, né? Tem aquela mesmo que só vai lá para cuidar do bebê. Sim. E são todas pessoas qualificadas? Todas pessoas qualificadas. E você já tem lá na Maria Brasileira? Tenho. E já contrataram alguma ou não? Já contrataram uma vez. Uma vez. Foi um período noturno. É que começou agora, gente. Começou agora. É, nós inauguramos... E noturno ainda? Noturno. É. Noturno. Nós inauguramos na quarta-feira. Pois é. Então nós estamos aí com uma semana de operação. Pois é. E como eu tenho poucas pessoas qualificadas para babysitter, né? Porque são... Eu não posso colocar uma pessoa que é especializada na limpeza para cuidar de uma criança. Então a gente tem esse cuidado, né? De ser pessoas especializadas. Então assim, nós tivemos só um atendimento noturno para babysitter, né? E a gente nem divulgou muito forte isso, porque como a gente não tem muita disponibilidade, então às vezes alguém procura, a gente tem ali. É a confiança, é tudo. Sim, exatamente. Porque às vezes a menina chega na casa, mas o bebê não simpatiza com ela. Então tem todo um traquejo, tem todo um jeitinho, né? Tem que usar muito da psicologia com a criança. Era bebezinho ou não? Não, era dois aninhos. É, dois aninhos. É, dois aninhos já não é muito fácil. É. A gente sabe que não. É, acho que é mais difícil até do que um bebezinho, né? Mas claro que sim, claro que sim. Porque dois anos já sabe, é um tal pai, a mãe, quero o pai, quero a mãe. O bebezinho ainda, você embala ele um pouquinho, né? Então ele dorme logo e às vezes você fica só velando o soninho dele e tá tudo certo. Exatamente. Ou de dois anos é capaz de entrar madrugada dentro com você e brincando ainda. Verdade. É uma fase complicada, dois anos, né? Quem passou sabe. É, eu passei duas vezes. Eu também duas vezes. Bom, as pessoas que quiserem então entrar em contato com você é o telefone que você deixou, o endereço. O site também vocês podem utilizar tranquilamente. Isso tanto para a dona de casa quanto para o empresário. Isso, exatamente. E se você quiser fechar um pacote, pelo que eu entendi da Priscila, se você quiser fechar um pacote com a empresa, trabalhar oito horas por dia, fica tudo tranquilo. O acerto, tudo é feito com você, o contratar é contigo. Você está trabalhando sozinha nisso? Não, nós estamos em três pessoas. É, por quê? É bastante trabalho. É bastante trabalho. É bastante trabalho. É porque você tem que cuidar muito da qualificação da pessoa, né? Para poder enviar ela para uma residência, para uma empresa. Tem todo um cuidado especial. Tem. A parte de RH, né? Recrutamento, seleção, fica comigo. Então, assim, eu sou focada em procurar pessoas, né? Em testar pessoas, entrevistar. Né? Essa é a minha parte principal na empresa. O que você fazia antes disso? Ou faz ainda? Eu sou tecnóloga em alimentos. Trabalhei muitos anos na indústria de alimentos. Por isso que elas estão lindas. E aí, a gente tem outras pessoas também, né? Que ficam mais à frente da operação, atendendo cliente, fazendo agendamento com as nossas facilitadoras, né? Porque tem que fazer toda uma agenda, né? E tem também uma pessoa que fica mais na parte comercial, né? Então... Eu tenho. Ela começou bem calçada. Bem calçada. A gente tem uma estrutura para... Verdade. Agora, na empresa, como eu estava falando, daí começa o quê? Às oito da manhã? Às nove da manhã? Depende do empresário? Que horas que ele quer? É. É o cliente que determina o horário, né? Então, assim, tem as donas de casa que preferem já começar cedo e acabar mais cedo. Né? Tem aquelas que gostam de dormir um pouquinho mais tarde, então preferem que as meninas cheguem mais tarde. Né? E tem o comércio, né? As empresas que daí geralmente oito horas ou nove horas que tem empresas que abrem às nove, né? Mas tudo é negociável. Aqui eu não vou... Não vamos falar de valor. Mas o valor é viável para todas? O valor é viável para todas. Nós estamos dentro do valor de mercado. É? Ótimo. A profissional, como que ela ganha? Então, estamos dentro do valor de mercado também. Digamos assim, que a gente passa para o cliente o limite superior do mercado, né? E para a profissional um pouco mais abaixo, né? E essa diferença é a nossa taxa de agenciamento que a gente investe em marketing e faz a captação de clientes. Então, para elas, assim, compensa porque para elas trabalharem de diarista, elas não têm trabalho todos os dias da semana, né? Então, elas têm que estar buscando o cliente, né? E é difícil para elas ter um compromisso, né, orçamentário, sendo que ela não tem uma renda fixa, né? Então, trabalhando com a gente, elas conseguem ter a semana toda cheia, sem se preocupar de ir atrás com o cliente, sem ter que ficar entrando em grupo de WhatsApp à noite, ou no Facebook à noite, para procurar trabalho. Então, essa é a nossa parte, né? Muito interessante. Quando começou a pandemia, o que aconteceu? Caiu bastante. Tudo. Tudo. Praticamente tudo. Porque a dona de casa, né, o profissional, ele não tinha mais a sua profissional em casa, ou a sua secretária em casa, por motivo de contágio, né? Sim. O que me ligavam? Tamires, por favor, me ajuda, eu preciso trabalhar. Estou sem alimento em casa. Eu sou sozinha, estou com três crianças. Não só aqui da cidade, viu? Moreira Salles, aonde que tinha uma senhora que sempre pedia, Cruzeiro do Oeste, pedindo cesta básica, que ajudasse com uma cesta básica, porque ela não tinha mais trabalho. Eu olho, muitas mulheres passaram por isso. Muitas profissionais do lar. Então, na Maria Brasileira, a gente tem todo um protocolo que a gente segue, né, por conta do Covid, tanto para proteger a nossa profissional, quanto para proteger o cliente, né? Então, todas elas são treinadas, são orientadas, sempre utilizando máscara, sempre carregando um álcool em gel, né? Trocar, colocar o uniforme quando chega no cliente, né? Então, a gente tem todo um protocolo. A gente utiliza um produto também que é contra bactérias e vírus, um produto específico, né, que vem lá da franqueadora para nós, com exclusividade. Ai, que bacana. É bem legal. Então, assim, a gente toma todo esse cuidado. Então, assim, você vai receber na sua casa uma profissional que tem essa orientação, que tem esse cuidado, né? E a gente também pede para o cliente, né, se por acaso você estiver com algum sintoma, ou tiver alguém positivado, para nos avisar, para nós não mandarmos a profissional, né? Para proteger a saúde dela, da família dela, né? Claro, sempre. Então, a gente é, assim, muito preocupado com a pessoa, com o ser humano, né? Porque tem muitas profissionais, eu fiquei sabendo, para ela não perder o trabalho, ela estava contaminada, foi trabalho demais, mas só que ela contaminou a pessoa, por exemplo, porque ela cuidava, ela trabalhava de cuidadora. Isso é um perigo, né? É um perigo. Então, eu acho, eu sempre falo que todo cuidado é pouco, né? É. Então, você cuidar, aonde chega já tem que abrir toda a casa também, arejar bem, né? Exatamente. Todos esses cuidados. Agora, essas profissionais aí, é daquelas que limpam em cima do roupeiro, abaixo, é aquela faxina mesmo, a geralzona, aquela que a gente nunca teve coragem de fazer. Então, vai da sua necessidade também, diz assim, o que você precisar, né? A gente tem o padrão, mas assim, se você falar, não, eu quero que arrasta tudo, tira, limpa tudo, nós vamos fazer tudo. E tem aquelas também, assim, olha, eu quero que você lave todas as janelas hoje, até ela pega por oito horas, e limpa em cima de roupeiro, em cima de geladeira, aquelas faxinas, a pesada, né? Pesada. Daí, ela deixa mais leve, ela faz, ou quando ela voltar, ela faz. Exatamente. Elas lavam roupa, passam roupa, tudo? Lavar roupa, não. Passar roupa, sim. Nós temos especialistas também. Eu prefiro lavar do que passar. Hoje em dia, com as máquinas, com a tecnologia, ficou fácil a gente lavar roupa, né? Mas passar é sofrimento, né? Com o calor que faz. Mas você acredita, nós temos profissionais que elas gostam de passar roupa. É, e uma vez eu fui passear em Cuiabaca, aquela cidade aqui, entre para Dedéu, né? E lá as mulheres lavam a roupa. Elas lavam a roupa, mas tem as passadeiras. É, nós temos passadeiras. Gente, se você visse a forma que elas passam a roupa, de que jeito que deixam aquilo? Aqueles frisos assim, quebradinhos, lindo de ver. Muito bacana mesmo. Mas, agora, a única coisa que na época eu achei assim, que era muito em conta. Muito em conta. Mas, tudo bem, né? Não passar roupa. Nós temos uma que onde ela vai, ela volta com elogios. Meu Deus do céu. E ela não gosta de limpar, ela gosta de passar roupa. Então, ela é passadeira. Então, você tem que ter a passadeira. Tem. Lavadeira também? Lavadeira. Não. A roupa a gente não lava. E se precisar? Se precisar, a gente dá uma mãozinha para o cliente. Porque, às vezes, tem aquela dona de casa. Vamos imaginar que ela está de bebezinho novo. Daí, ela dá para fazer, né? Dá para fazer. Entra em um acordo. Isso. Pelo jeito, a Priscila dá para acordar tudo com ela. A gente faz de tudo para ajudar o cliente. Teve cliente que ligou para a gente. Olha, eu tive um imprevisto. Eu vou ter que limpar minha casa, porque eu vou ter que mudar amanhã cedo. Tem como alguém hoje à noite limpar? Nós fomos lá de noite limpar uma caçadela. Sério? É Maria Brasileira. Nós viemos para facilitar e para solucionar, né, Tamires? Então, se a gente ficar falando assim, ah, de noite eu não faço isso, eu não faço. Então, nós não estamos solucionando os problemas, né? Nós estamos para solucionar os problemas. Você sabe o que você falou um negócio aí? Já vamos encerrar, tá, Lichão? Eu, de vez em quando, a gente traz aqui o pessoal para falar sobre a agência do emprego lá, né? O Reginaldo Barros. E o shopping trabalha à noite. O forte do shopping é à noite. Sim. E é uma dificuldade tremenda de conseguir profissional para trabalhar na noite. Lanchonete, ou lojas, ou coisa parecida. Porque é à noite. É. O pessoal não gosta mesmo, né, de trabalhar à noite, nem no final de semana, né? É difícil quem tem essa disposição, né? Mas, assim, a gente procura direitinho, a gente acha. Procura o que você acha, Maria Brasileira. Isso aí. Pri, eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa. Quem está aí nos acompanhando no dia de hoje. Quero mandar um super beijo, um beijão grande para vocês em Guarapuava, onde nós temos nosso Canadá e onde nós chegamos, né? Nós estamos chegando em muitos lugares. As pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, eles conectam com a TV, assistem a gente pela TV. É, o pessoal lá de Cascavel mandando abraço para vocês, que Jesus abençoe grandemente. E continue assistindo e acompanhando o nosso trabalho pela Rede TV Mais, inovando com vocês. Fique à vontade. Bom, eu queria deixar aqui, né? Me colocar à disposição para todos que precisarem, né? De Maria Brasileira. Nós estamos aqui para solucionar os problemas, para facilitar a vida do brasileiro, né? A missão da Maria Brasileira é essa. E estamos aqui morando agora, então precisando. É só entrar em contato com a gente, né? Que nós vamos atender da melhor forma, nós vamos se virar nos 30 para conseguir atender na sua necessidade. E quem quiser trabalhar com a Maria Brasileira, pode ligar para você? Pode, pode entrar em contato. Então é o contato que nós passamos. Isso, o mesmo número, pode entrar em contato, quem quiser trabalhar. Se você gosta de limpeza, se você gosta de cuidar dos detalhes, cuidar de uma casa, né? Nossas portas estão abertas, porque a gente precisa de pessoas dessa forma. Ela quer formar uma grande equipe. Quero formar uma grande equipe e facilitar a vida das pessoas. Porque limpeza de casa, né, Tamires, é qualidade de vida, é sobrar tempo para ficar com a família, né? Para você cuidar de você mesmo. Aquele tempo que a mulher nunca tem para ela. Exatamente, e isso muda a vida da gente. Então é um trabalho, assim, muito importante. O trabalho de limpeza doméstica é muito importante. Verdade. Aí, gente, olha só que oportunidade. Em plena pandemia, ela inaugura uma agência de profissionais do lar. Não perca um tempo. Precisa? Então já entra em contato com ela. Qual que é o dia que você mais precisa? Agenda. Porque você pode perder a oportunidade de ter a profissional no lar. Exatamente. Que Jesus abençoe grandemente. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Foi muito bom. Porque é muito bom poder falar aí do trabalho de casa. Quem que já não fez um trabalho de casa, né? A gente faz todo dia, né? A gente faz todo dia. Duas, três, quatro vezes por dia. Lava, arruma tudo, suja, limpa e vai assim por diante. Mas a Maria Brasileira está aí com vocês, gente. Eu vou para o comercial agora e eu volto na minha cozinha, porque nós temos a culinária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho